Em todo o Brasil, continua crescendo o número de instituições de ensino ocupadas contra a PEC 241. Em Santa Catarina, sete campi federais estão ocupados por estudantes. Só ontem foram realizadas quatro ocupações, todas em unidades do Instituto Federal Catarinense e no Instituto Federal de Santa Catarina. Já passa de mil o número de escolas estaduais, universidades e institutos ocupados no país. A escola estadual Canuta Rosa, em Ipatinga, Minas Gerais, foi ocupada hoje de manhã pelos alunos num ato contra a PEC 241. Na cidade mineira de Passos, no campus do Instituto Federal Sul de Minas, aconteceu hoje um dia de paralisação contra a PEC do Teto de Gastos. Em Belo Horizonte, os alunos da Escola de Artes Plásticas Guinhar, da Universidade Estadual de Minas Gerais, decidiram em assembleia pela ocupação do prédio e desenvolveram atividades artísticas e culturais em repúdio à PEC 241. A Escola Guinhar é uma das principais escolas de arte da América Latina, fundada em 1944. Estudantes da Universidade Federal de Lavras declararam estado de ocupação e greve geral na instituição, em denúncia à PEC 241. E em assembleia, no final da tarde de ontem, estudantes decidiram ocupar o Instituto de Geossciências da Federal de Minas Gerais. Não, levanta a mão, permaneça com a mão levantada. Volta a favor. Não, educação! É que foi, patroa! Em São Paulo, o Instituto Federal de Avaré, no sudoeste do estado, também foi ocupado na manhã desta terça-feira. Estudantes da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Itabu, na sul da Bahia, deram início à ocupação do campus na noite de ontem. O Instituto Federal de Educação e Tecnologia da Bahia, da cidade de Eunápolis, também foi ocupado. O Paraná é o estado que concentra o maior número de estabelecimentos de ensino ocupados. De acordo com o movimento Ocupa Paraná, já são 850 escolas estaduais ocupadas. Ontem à noite, cerca de 200 alunos da Federal do Paraná realizaram a assembleia e decidiram ocupar o prédio Dom Pedro I, no campus Reitoria, que abriga cursos da área de humanas, contra a PEC 241 e em apoio aos secundaristas. Em frente ao portão de entrada, foram deixadas flores e velas em homenagem ao estudante Lucas Eduardo Araújo Mota, encontrado morto na tarde desta segunda-feira na Escola Estadual Santa Felicidade, em Curitiba, que estava ocupada por estudantes. Lucas levou facadas no pescoço e no tórax. Segundo a Secretaria de Segurança do Paraná, ele e outro aluno da escola de 17 anos dividiram uma droga sintética e depois se desentenderam. O jovem confessou o crime. Os dois garotos eram amigos de infância. Entidades estudantis como a Uni, UBS e a Associação Nacional de Pós-Graduandos lamentaram a morte do adolescente, se solidarizaram com familiares e amigos e com os outros estudantes que ocupavam o colégio e que passam agora por um momento de tristeza e consternação. Música 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 Música